A minha Brasília, o Rumão Brejinho, a espadoada de cima, de baixo, a Lagoa do Mato, meu amigo José Martim, o Cornel Jonsal, meu amigo Lier, meu grande amigo Edvaldo da Cerâmica, todos meus amigos, um abraço para a Ziz, a Zildinha ali na Brasília, os meninos todos aí. Muito bem, vamos falar de Cavalgada? Vamos falar da Cavalgada. Pois não, vamos ver. Domingo foi uma Cavalgada de Bastião, foi muito bacana, foi de paz, todo mundo brincou, todo mundo gozou, estava lá, até quero mandar... A Chacaré Elizabeth, né, que eu faço a Cavalgada. A Chacaré Elizabeth. Porque pertence a Sebastião. A Cavalgada de Bastião foi uma bacanagem, foi tranquila, o povo todo brincou e coisa, apesar que tinha outra na tranqueira, aqui se é deixar uma para cada vez, agora fica dividindo, tem de coisar. E também tem um negócio, que eu estava aqui, os meninos, que eu venho de muito longe, do pé de uma grande serra, acompanhado de alguém, mas eu não vim fazer guerra, vim avisar o prefeito, cabelo fino, está na terra. Nas Cavalgadas ninguém pode nem caminhar, quando ele chega o povo para agredir ele, sabe? E ele diz, se prepare que a coisa, o bicho vai pegar. E falar o dia das mães, o maior dia de mães, porque mãe é mãe, o filho pode ser um bandido, seja o que for, o pai ainda é contra. É que nada é de coisa, a mãe é que é tudo, a mãe. Até o seguinte, vou cantar um negócio dedicado a todas as mães do Brasil. Adeus, adeus sonho dourado, aonde a minha mãe dormia, eu te darei por leito essa triste e Solitária, a cama fria, quando as luzes acender as tochas, solitária, Amostrando o seu brilho, vem minha mãe, com suas lágrimas, Quem é de matar, tu não mata, a minha mãe quer um maçã, Tato não diz, não chore, papai, por mamãe, Quem deve chorar por mamãe sou eu, Papai arranja outra mulher, Quem não arranja outra mamãe sou eu. Um abraço para todas as mães do Brasil, de Jeremoá, As falecidas, as vivas, Que uma mãe é tudo na vida, Não tem igual a uma mãe, não. A mãe perdoa todos os erros dos filhos, porque ela tem compaixão. Vamos ver, você é cheio de história, né? Jeremoá é boa, você dá muitas histórias, e você conta muito bem essas aventuras, essas histórias, tem alguma aí para contar hoje, você parou para contar para a gente hoje? Jeremoá, no tempo da Jeremoá, eu até estava com o Antônio Manoel ali, era um sossego, nós fazíamos a seresta em cada canto, ia poitão da igreja, Para ficar de tarde por lá, turma, Manoel e Chico com violão, e a gente cantando a seresta, e eu só para abolir nos colegas, sabe? Os colegas todos metidos a bonitão, que eram estudantes aqui, eu pegava, tomava as namoradas dele, aí ia abolir com ele, né? Uma vez, quando chegava, dizia, canta uma coisa para mim, eu dizia, meu amigo, seu amigo vai embora, seu amigo parte agora para nunca mais voltar, meu amigo, eu confesso tudo, enfim, esta mulher que lhe beija, lhe beija pensando em mim, era um tempo bom, O São João aqui em Jeremoá, na Seresta, não tinha ninguém para empatar, as meninas abriam a janela, com licor, com bolo, galinha, Só uma tranquilidade, só nós do grupo e quem estava cantando e o violão, viu? Era uma tranquilidade, só uma vez que a coisa tinha, as mães das meninas me queriam bem, mas não queriam, Por isso que eu era enrolado, meu amor, não queria como o Gênero, queria bem, mas não queria como o Gênero, Só uma que Deus bota no céu, que nunca falou coisa, que ainda hoje rezo para ela, era Zé Cardoso, Zé Fina de Zaltina, Nunca ouvi falar, maldito, fulano não gosta de você, mas você, eu digo, meu amigo, eu não quero me casar, não tenho condições, Agora, uma vez, me arrumbei, você ainda cansou, não, você era menino, no tempo que o final do Hugo foi prefeito, Veio um mestre bispo lá, de Sergipe, o maior mestre de obra, ainda hoje, aquele calçamento aí da frente da caixa, Nunca ninguém viu para o Cetá, foi ele que fez, sabe? E tinha duas filhas lindas, sabe? Aí eu namorava com uma, e a velha gostava de mim, quando foi um dia, já não estou eu, do Abelardinho, o menino de Serra Negra, Lá, morava onde hoje é o Bradesco, aí quando, de noite, a velha se preparou, que está lá, na terra dela, lá, na terra do Nado da Leste, O barro melhor que tinha para a panela, para tudo, ela me se preparava, eu vou fazer uma surpresa a ele, Mas quando eu achava na Seresta, a namorada vinha, eu dava um cheirinho, no final do ano é de Chico, Aí me preparei, um dia, no final do ano é de Catulino, a da Lua Clara, a velha disse, como é que eu vou acertar ele? Aí a Bíblia, eu cantava na Lua da Lua, que ela gostava, aí, quando preparou o violão, eu virei, Noite alta, um céu e zonha, eu alegro, a mãe cheira na porta, eu pensava que era a namorada que vinha, Aí quando eu disse, noite alta, um céu e zonha, a velha me picou o pinico, Diz, lá vai, mijo, cê é vergonha, me deu um banho, eu me lembro, O velho de menino, a corda tinha um monte de lenha, zé de bavirina, andava mais nós, Trancou dos pés, caiu, foi caindo no beco da panela da circulação, Fui lá e correram, só ficou eu, mandei de Chico, o padre João Carlos, Correu, João Mãe, de Médio, todo mundo mijado, aí eu digo, mas cantei de fora a fora. Mas mané de Chico, aí subindo, em casa troquei de roupa, aí voltei, Quando eu voltei, colado na porta, aí ele disse, o que é que você ainda quer aqui? Eu digo, eu vim buscar o casco, que é o litro que eu já bebi. Doutor Valvi, deixa eu falar aqui, eu ainda me lembro, Ali você que é da Barão do Jeremoá, mora muito tempo ali na Barão do Jeremoá, Antigamente ali, onde hoje, a padaria, Carvalho, o hotel de Tia Marinha, Tia Pousa da Santa Maria, ali, tem aquelas barracas, Minhas parentes eram tudo dona de hotel, Tia Lina, Tia Bidi, Tia Marinha, Tia Bidi, é, Ficava ali, mais ou menos, aquele largo ali da avenida, depois da praça, Indo para o São João Batista, ficava por ali, tinha João Nias, Léo, Era João Nias, o pessoal de Afrei, do João de Marcolino, os meninos, O Paulo Preto, o cara, tinha história, era o homem que era no tempo de Lampião, Era quem confiava, ia de pé, fazia o branco, no Pernambuco, com a boiada, Dele é quem trazia o dinheiro, no tempo dos coiteiros, Que Lampião mandava pedir dinheiro, um lado de João Salles, os outros, O velho Paulo, era quem ia levar, ele e o velho João Neguinho, Aí, nesse sertão, viu? Depois ficou, entrouzou numa amizade, mas Lampião, O final dormindo, Lampião, disse que o homem mais valente que tinha, Era o final dormindo, Que uma vez, eles vinham na beirada do Sergipe, lá perto de, Depois do Situ Quinto, do Razinho, naquele meio de lá, Aí, Lampião cercou, eles já vinham de, que eles iam buscar cachaça, Café em Central, aquela turma de, Era uns 18 burros desse grupo que vinha, Aí, Lampião cercou, na fazendona, aí mandou encostar os burros, E descarregar, porque queria os burros, Aí, mas, capitão, não quero não sei o que, Eu disse, não, não descomode, não, Os outros todos estremendo com medo do capitão, Aí, o final dormindo, quando ele gostou, Ele disse, capitão, Eu dava o senhor, vou deixar os burros aonde? Ele disse, daqui para o clipe da cunha, Eu deixo os burros, Diz, se eu vou, mas o senhor, tem um rifle aí sobrando, Que eu vou, e você tem coragem dele? Tem, mas, capitão, se eu não for, Eu vou, tenho não sei quantos filhos, Eu morro de tudo de fome, Porque eu vivo dessa tropinha de burro, Se levar, eu não tenho com o que criar minha família, não, Eu vou, você vai, vai, Tocou mais Lampião subindo aí, Quando chegou do Bendengó para lá, O Lampião deu outra boscada, Pegou, entregou os burros a ele, Aí, ele aproveitou, trouxe os burros todos, Só foram dele lá, Porque os outros tiveram medo de ir, Aí, veio de lá para cá, trocando burro, Daí em vaca véia, em bode, em carneiro, Já chegou aqui rico, Deixando o boiado lá, Quando encontrou com o final de um neguinho por lá, Juntando lá, do canxê, assim, Dessa viagem, Quando chegou, Eu, final de um momento, Com a tropa, os burros dele, Cadê o nosso? E só achei, Para que você não foi buscado? Ficou, Olha, Lampião tomou conta, Ele só liberou o meu, Ninguém ia lá? Ninguém ia lá, Para saber, Ficou com o dobro todo? Aí, desse tempo para cá, O final de um ano dormindo, Lampião foi confiando nele, Que ele foi sincero, Era dos recados do final de um sábio, Isso, o esporte todo aí, Aí, ficou com a fama, O final de um ano, Melhorou de vida, Através disso, Aí, Lampião dizia, Que era o homem que mais confiava, Aqui em Jeremias, Era ele, Que era de coragem, E teve uma, Ele bancou o macho mesmo, Dizia, Então, do jeito, Vou coisar, Eu vou enfrentar, Quer dizer, Já foi Deus, Claro, Já nos clamou, Pelo menos eu vou dos outros, O Valvia, Agora, Mudando aqui um pouquinho de assunto, Fala aí, Dos antigos bairros, Aqui em Jeremias, Jeremias, Era famoso, Era aqui vizinho, Rapaz, Aqui na sociedade, De gente morena, Só a família, Do final do Domingo de Almeida, E o pessoal do final de Catolina, As meninas do hotel, Mas ninguém chega de perto, Um soldado, Ninguém não, Só gente da elite, Sabe? Naquela época, Naquele tempo, Tinha final de Esmeralda, Na final de Zinfinha, Diamando, A mãe de Ladá, Aquela, Era do Seren, Ficava na janela, Para ver os, Naquele, Que ficava dentro, Você viu o fulano, Como estava agarrado com o fulano? Mas eram bons os bairros? Mas era bom demais, Não tinha confusão, Agora só um comentário, Negócio de fofoqueira mesmo, Faz parte, Isso faz parte da fofoca, Aí a final de Esmeralda, Tinha um prazo, A final de Esmeralda, Dizia, Eu só gosto de ouvir, Na coisa lá na sociedade, Porque só tem gente da elite, Pobre não chegava nem perto, Olha, Eu era o chefão, Alguma coisa, Tinha uma promotora aqui, Que nós saímos, Eu danço até o Inacional, Senhor Deus, Nós fomos para Apiraca, Em Alagoas, Uma turma daqui, A promotora gostava, Da Farra mesmo, De Seren, Eu só via mais ela, Comecei essa amizade, Com essa promotora, Porque, É de Leusa, Muita amiga dela, Era secretária dela, Aí, Ela desejava umas canas, Dizia, Olha, Tem que ir arranjar umas canas aqui, É Vavir, Ela me falou, Arranjava umas canas bonitas, As canas caianas, Toda, Aí, Entrosou a amizade, Eu não sei lá, Aí, Teve uns parentes lá, Em Alagoas, A Piraca, E teve essa fechada, Vamos lá, Já íamos lá, Uma turma, Um mundo cheio, Aí, Um negócio, Um concurso de dança, Ninguém, Coisa, Você dança o que? Eu digo, Minha filha, De tango argentino pra cá, É comigo mesmo, Era aí o final do Wilson, Meu pingo, Mas nós, Pé de ouro, As duas mulheres, Mais dançadeira, Que a de onde já era, Ainda hoje é Viva, Bita, E, Até minha comadra, Irmã do final do Vivi, Mas, Adalberto, Você não sentia que ela não se era mais, Ela não, Ela não, Ela só ia bem, Os pé de ouro, Assim, Chega a coisa, Era tranquilidade, Era gentil, Gente de anta, De todo canto, Uma vez veio, Da dona Helenita, Lá de Carira, Pra cá, Veio seis, Nunca tinha, Nas donas de Zé Mendonça, Tinha ozinho, Que era lá de Carira, Que morava bem nessa casa da esquina, Aí, As mulheres, De tarde, Se arrumava, Eu, Abelardinho, Zé Tevaldo, Uma turma, Coisa, Aí, Fiquei passeando, Vinha, Serra Negra, Com o padre João Carlos, O Fernando Raimundinho, Que era meu amigo, Abelardinho, O Fernando Raimundinho, Se apaixonava, Só não olhar, Sabe? E era, Quando via, Já estava apaixonado, Aí, Aí, O Zé Nolasco, Mas, Não, 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 Estudar, Não, Meio ser vergonha, Ciências ocultas, É como o Cício, João Álvaro disse, Ai, O cara vai te marcar, Daquilo Jaremo Álvaro, É sim, Eu digo, Não, Porque ele trabalha, De Ciências ocultas, Quem tiver essa rabo de pala, Não me diga, Não, Não encontro meu segredo, Não, Não guarda segredo na baú, Não, Não, Cuidado, Não diga, Não diga, Como é que você me disse? O dono do segredo, Não está guardando, Se você não está guardando, Não é que pode. Muito bem, Valver, Para a gente encerrar, Que já estamos no finalzinho do programa, Mãe, Você pode se despedir? Só Jesus, Só Jesus, Quem foi que me, Eita, Sim, O meu amigo Roger, Que é fã de Nelson Gonçalves, Me pediu um negócio de Nelson Gonçalves, Domingo já é o dia das mães, Vou cantar uma coisa que falo nos pais, Não é? O de Nelson, Naquela mesa, Ele sentava sempre, Ele cantava para a gente, O que fez de manhã, Mas os seus olhos, Era tanto o brilho, Que ou mais que seu filho, Eu fiquei seu fã, Eu não sabia que doia tanto, Uma mesa, Num canto, Uma sala, Num jardim, Mas se eu soubesse, Quanto dói a vida, Essa dor tão ferida, Não doia assim, Agora resta uma mesa, Na sala, Hoje ninguém mais fala, Do seu bandolim, Naquela mesa, Tá faltando ele, Que a saudade dele, Está doendo em mim, Naquela mesa, Tá faltando ele, Que a saudade dele, Está doendo em mim, Fiquei me esquecendo, Um abraço, Um abraço, Para Maria Lúcia, Bem forte, Para todo mundo dali, Não está aqui mais nós, Ou meu, Raul, Meu advogado, Um abraço, Tudo de bom, Até de hoje a oito, Se Deus quiser, Valeu, Valver, Finalzinho do programa, Um abraço, Tudo de bom, A gente volta na próxima quinta-feira, Com o Valver Carvalho, Vamos, Bora Luiz, Vamos,